A democracia, na sua cabeça, ela está em risco no Brasil? Está mais em risco dentro do coração de muita gente, né? Mas das instituições não estão. Na desesperança, né? Mas as pessoas não deveriam desdenhar dessa palavra, ah, democracia, não sei o que aí. Algumas que ainda falam, não, porque para intervenção militar, são pessoas que estão cegas, né? Só podem estar. Como a gente também está reclamando, sim, de como é a nossa estrutura, a nossa política, a roubalheira, a sacanagem. A gente está aqui justamente reclamando disso. Reclamando. Mas o caminho tem que ser a democracia e o amadurecimento. É a ação. Eu estou lembrando dos protestos de 2013, quando o pessoal usava um refrão seu, até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia. Isso é uma coisa que rolou forte nas manifestações. Até quando você vai levando, porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada. Até quando você vai levando, porrada, porrada. Até quando vai ser sapo de pancada. Muda de quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente.